A entrada passou no pátio, no outro lado desistiu. Vamos pegar seus papéis antes que eles nos achem! Eu te dou cobertura desse vagão! Caralho! Eu odeio, cachorro! Ai, nem nem nem! Eles estão pedindo ajuda! Espera! Fogo neles! Fogo neles! Alvoção! Cuidado com o peito! Eu não vim aqui pra ser atropelado por uma porra de um trem! Não! Vá! Vá! Cachorro! Andem! Porra! Vai! Todo mundo pra dentro! Fumaça! Merda, tu dá pra ver? Eles estão vindo rápido! Tentando! Anda, pessoal! Inimigo abatido! Vem animais chegando! Fumaça! 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 Eu não vejo nada! Fumaça! 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 Verifici abattoir forte! Fumaça! 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 Não, não, não! Luz do Brasil, Luz do Brasil! Luz do Brasil! Luz do Brasil! Vámonos! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não. Ah, o que você fez? Você tem que sair de Salingrado. Agora. Papacha! Cala essa boca! Vai! Cala essa boca! Vai! Cala! 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 Estou com a cobertura desse vagão! Eles não vão ver nada se estiverem mortos. Você pega um inimigo? Ele não é. Nada mal. A porta está trancada. Acha outro jeito. A porta está trancada. Acha outro jeito. Nova! Puta merda! Deixam-os pra gente, Nova! O que fica? É, é uma transmissão secreta! Respeitinho para fazer 3 ou 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 1!